Opa nos inscritinhos do meu coração, hoje ó o que vocês dirão, vencerá a parte final do desafio hardcore do Bravostars, então é isso, fiquem com o vídeo. Roda se morrer. Não é bem assim não. É, exceto aqueles, exceto aqueles momentos que não pode morrer, mas o resto pode. Caralho, o cara veio de nerd, mano. Essa é a imagem mais satisfatória que você verá hoje. Não, tem diferença de nerdol e nerd, ele é nerd. Eu não sou nerd, não, eu não sou sapo caiba, tem alguém melhor que sou sapo caiba ou sapo caiba? Sapo caiba ou sapo caiba? Você é doente, mano. Porra. Não. Quando eu... Porra. Nossa, até agora eu fiquei andando devagar. Bora, bora, levar eles aqui. Eu praticamente levei o tiro todo, se não fosse o meu stunzinho. Nossa, porque é que esse negócio dá mais dano? Estou na tua mãe. Nossa, Luiz vai com calma nos xingamentos. Como puderam ver meus caros instintinhos, eles conseguiram ganhar a primeira partida. Chega de enrolação, e vamos logo para a próxima. É o Pietro, não é como eu estou só calma. Não sei nem que palavra é essa calma, nem que isso. Era pra ser paciente. Não sei nem que o switched. Não sei nem que o policial está indo para a próxima. Não sei nem que o que está indo, não sei nem que o que está indo. Eu estou como o monito, não sei não. Cai demônio. Salvei. O que é isso, cara? Vou arriscar um avanço E deu certo Como assim Megazord no Bravostars? Ata algo tipo isso É meio que você é idiota né mano, todo mundo sabe que o nome dele é Surge, mas tá bom né Só os idiota pra não saber o nome dele, igual você Olha ele usando o Autoflife velho Pô rapaz, nossa mano é bonito o slide de um minuto E também vou mandar de like, porque eu posso E último Star comum antes do lendário Então meus streetinhos, esse desafio parece que já está no pago, vamos logo para a próxima partida Caltera o Edgar, ó Ó, delícia Cancelo minha palavra Toma, toma, toma 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 notamment Alma Calma. Calma. Nossa, tô por vida. Boa, rapaz. Eu falei que você tem a sua alteração. É, Edgar. É. Fui de vá. Mas calma, calma. Nossa, Luiz. É, esse meu jogado tá horrível. Mas calma, ainda estamos com uma pequena vantagem na trinta. Esse é o foda do Spock. Por isso que ele é o melhor Brawler desse jogo. Se eu der a cagada de tirar um Spike nesse Hero Lendário, eu foro. O mesmo inteiro procurando de felicidade. O pessoal do vídeo pensando, infelizmente, não tem essa chance. Meu pau, zó. Bora, bora, bora. Bora, bora. É agora. É agora. Ganhamos. É agora. O tão sonhado o Star Lendário. Para de gemê-lo. Você ficou gostou de gemê. Eu tô com um cara feio. Eu dei um arrepio na espinha. Resgatar o calendário. Vai, 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 vai. Tem que ser do coach, mano. Então, galerinha. Parece que nossos incríveis jogadores de Joguinho das Estrelas conseguiram ganhar o desafio. Então, por hoje, é só, galerinha. Se inscreva no canal e só mais uma coisa.